Olá, turma! Olha só que surpresa que a Timela trouxe para a nossa aula. Que legal! Uma caixa surpresa! Será o que ele está dentro dessa caixa? Será que é algo que é leve? Pesado? Faz barulho? Obrigada, turma! Será que tem uma funda bem gostosa que a Timela gosta? Ou será que tem um bem pequeno? A gente vai entrar, será? Será o que ele tem dentro? Vamos tentar subir? Vamos tentar subir a nossa caixinha surpresa. Que legal! Você deve mais perguntar o que tem nessa caixa. Hum... Antes de mais nada, é uma turminha bem legal! E vocês a conhecem! Vamos lá e lembrar quem são eles. Olha só! Quem apareceu? O numeral 5! Isso! Você já conhece o numeral 5? Olha só! Olha só também quem veio! O numeral 4! O numeral 4! Hum... Será que vai aparecer agora? O numeral 1! O numeral 1! Será que ele está faltando? O numeral 2! O numeral 2! O numeral 2! O numeral 2! E agora? Será que ele está faltando com o numeral? Eu acho que sim! O numeral 3! O numeral 3! Só relembrando que o numeral 1 é representado o ponto linho 1 dentro do 3! Eu tenho um dedinho! Hum... E essa outra mão será quantos dedos eu tenho nessa mão? Vamos contar comigo? Um... Dois... Três! Eu tenho três dedos! Hum... E nessa outra mão! Tão lindinha! Será quantos dedos eu tenho nessa mão? Vamos contar comigo? Um... Dois... Três... Quatro! Eu tenho quatro dedinhos! Três... E nessa outra mãozinha eu tenho quantos dedos? Vamos contar comigo? Um... Dois... Três... Quatro... Cinco! Agora, a tia... Tem uma atividade bem legal para vocês fazerem em casa e com o papai e com a mamãe. Nós vamos fazer o percurso dos numerais. Lembrando que nós revisamos os numerais. Um... O numeral um... O numeral dois... O numeral três... O numeral quatro... E o numeral cinco. Agora chegou a hora de brincar com esses numerais. Corre, chama o papai e a mamãe que chegou a hora da brincadeira. Certo? Combinado? Como a tia Melo havia dito, chegou a hora bem legal. A hora que nós vamos brincar com os numerais. Esse percurso que a tia Melo criou vai ser legal essa brincadeira. Então, você vai chamar o pai, você vai chamar a mamãe para brincar juntamente com você. E o que que eu vou precisar para fazer esse percurso? A tia Melo utilizou uma latinha, tá? E a tia Melo encapou a latinha e fez o numeral um. Onde a gente está realizando os numerais de um a cinco. Então, a tia precisou de quê? A tia precisou de cinco latinhas. Então, a tia Melo conseguiu um percurso, tá? Para a gente fazer a nossa brincadeira. A tia Melo usou o número um com a latinha. A segunda latinha com o número dois. A terceira latinha com o número três. A quarta latinha com o número quatro. E a quinta latinha com o número cinco. Então, vamos lá começar a brincadeira. Só que lembrando que você não vai fazer só um percurso não. Você vai fazer dois percurso. Então, você vai precisar de dez latinhas. Então, você vai ficar de um lado. E o papai ou a mãe vai ficar do outro lado. Então, vamos lá pro nosso percurso. Vamos lá começar. Se você tiver um saco de fone em casa vai ser legal. Mas se não tiver, não tem problema. Sempre lembrando que você vai usar sempre os materiais que você tem em casa. Então, vamos lá. Começar, você pode colocar só uma música. Vai ser bem legal. Começando no nosso percurso. Então, você vai pulando. E passando pelos ferrais. Uh! Que legal! Pra ver quem chega primeiro. E tem que pegar o brinquedo e faltar de novo pelo percurso. Cheguei! Que legal! Então, essa é a atividade que você vai fazer em casa com o papai ou pão. Olha que divertido! Que legal! Tchau, tchau! E até a próxima aula!